Nesse vídeo eu trago pra vocês mais uma boa versão do MSI para PC fraco. E um detalhe é que essa versão poucas pessoas conhecem. E também ela é muito bem falada, por ser um emulador estável. Eu vou provar pra vocês aqui nesse vídeo em um PC fraco de verdade. Então fica comigo até o final pra vocês verem todos os testes. E depois que vocês baixaram o emulador, só vocês virem aí em cima dele, rapaziada. E clicar no botão direito em cima dele e executar como administrador. Só lembrando aqui, né? O PEC sem lag, né? Não esqueçam. Sempre façam aí esses procedimentos aí de otimizar ele. E aí vocês clicam aí em cima dele duas vezes executar. Não tá esperando. E tá aí. Esse é o instalador do emulador. Tá clicando aí em accept. E essa aí, rapaziada, é Dex. É Dex10, rapaziada. Tudo maiúsculo, beleza? Tudo maiúsculo. Pode ver aí. Pronto, instalou. Vai aparecer essa janela aqui e vocês clicam em sim. Não tá esperando. Ele vai abrir aí o canal deles, beleza? E tá aí, rapaziada. Esse é o instalador. Vou tá clicando aqui pra poder instalar agora. Pronto, instalou, rapaziada. Só vocês clicar aqui em launch pra poder tá abrindo. Beleza? É provável que ele não abra de primeira. Então, o que vocês vão tá fazendo? Tá vindo aqui, ó. Clico no botão direito em cima dele. Propriedades. Tá vindo aqui em compatibilidade. Pode ver que o meu já tá. Aqui também, ó. Terá configurações de usuário. Vocês clicam aí nessa caixa aí em sim. Pode ver que o meu já tá, ó. As duas caso de vocês não estejam. Vocês clicam aqui, ó. E colocam em 27 ou em 28. Caso apareça pra vocês. Dá um aplicar e um ok, rapaziada. Dá um ok. Novamente, clicam no botão direito em cima dele. Executar como administrador. Vocês clicam em sim. E agora sim, vamos tá esperando, rapaziada. Que ele vai tá abrindo aí. Tá já o emulador abrindo aí. Emulador bom pra PC fraco. Beleza, rapaziada? Tá aí Google Play. Então, vocês vão tá pegando aí o Free Fire. Tá vindo aqui, ó. O instalador dele aqui, ó. Clicam mais. E essa aqui, ó. Instalar, APK. Vocês abram ela e... Instala o Free Fire aí, rapaziada. Vamos tá esperando. Aqui a instalação é bem rápida, beleza? Pronto, Free Fire instalado, rapaziada. Vocês vêm aqui agora em configurações. Vamos tá configurando aí, né? Vocês vêm aqui, ó. Em setinha. Coloca personalizado. 800x600. Tá com a cranquinha 800x600. 800. Opa. Deve ter errado, né? É 800x600, rapaziada. É uma resolução aí extremamente baixa aí. Bom pra quem tem PC fraco assim. Igual o meu aí, ó. Ó, DPI. Deixa aí 240 mesmo. Tá dando salvar aí. E reiniciar agora. Vai aparecer esse erro aqui. Vocês clicam em continuar. Então tá aí, ó. Dextuck. É o nome do emulador aí que ele modificou. Com 4, 240, 15, 53, 18. É o MSI, beleza? Como tá vindo aqui novamente. Em guine agora. Como tá rolando aqui pra baixo. Ó, OpenGL. Deixa sempre marcado. Caso vocês tenham placa de vídeo. Caso não tenha placa de vídeo. Deixa no DirectX. Vocês rolam pra baixo agora aqui, ó. Memória RAM tira de personalizado. Coloca em 2GB de memória RAM. Caso vocês tenham 4GB. Caso tenham 8, vocês colocam em 4. Beleza? CPU sempre coloca metade também. 60. Eu vou tá deixando aqui em 60 FPS. Mostrar FPS durante o jogo. Pronto. Agora sim eu vou tá salvando e vou reiniciar novamente. Vai aparecer o erro de novo, né? Vocês clicam em continuar. Mas a resolução aí já alterou já. Tá 800 por 600. A resolução é muito boa. Tá só aumentando um pouco mais aqui, né? Vamos tá entrando aqui novamente em configurações. Preferência não mexe nada. Dado usuário também não. Avançado. Deixa em ASUS ROG 2. Beleza? ASUS ROG 2. Pronto. Feito isso. Vocês podem tá vindo aí, ó. E clicando pra poder tá fechando. E vamos tá abrindo Free Fire agora, né? Vamos tá abrindo Free Fire. E vamos tá logando com a nossa conta do Facebook. Já tá aí, rapazada. Entrando aí. Pronto. Abriu aí, rapazada. Vocês já vão logo aqui, ó. Nessa parte aqui de download. Vocês vem aqui nesses três pontinhos aqui. Dá um pausar. Beleza? Clica aqui no botão aqui, ó. Pra poder tá selecionando todos. E delete. Beleza? Delete. Clica em delete. Pronto. Deletou. A gente pode tá fechando, rapazada. Pode tá fechando. Pode ver aí, ó. Trinta e sete. Vai ver quarenta e três. E subindo, né? Subindo no FPS. Vamos tá vendo aqui agora. E dando aqui uma modificada aqui no mapeamento rapidinho. Não vou mexer em muita coisa. Só pra vocês verem aí o desempenho do emulador. Então, não vou mexer em muita coisa aqui. Tá caindo aqui na mil, né, rapazada? Tá caindo na mil. Uma saudade também da mil, né? Assim como da clock da mil também. Dá uma saudade. Há bons tempos aí que eu morria, né? Eu não tava nem... Não tinha nem caído no chão. Eu já morria. Opa! Que isso? E aí que travou agora, hein, rapaziada? Tá travada feia ali, hein? Mas ainda vale a pena ainda. E tá aí, rapaziada. Eu vou tá aproximando aí pra vocês verem melhor, né? O FPS dele, como é que tá. Não tá perfeito, mas pode melhorar, né? Pode melhorar esse FPS aí. Epa! Toma esse capa de leve. Como eu disse pra vocês no início do vídeo. Esse MC tá muito brabo, rapaziada. Agora, quero que vocês comentem aqui embaixo qual é a sua configuração que você está tentando jogar Free Fire. Porque eu vou tá trazendo aí outros emuladores para seu PC.